Bem-vindo para mais um tutorial no canal da CELC, sou o César e nesta aula será apresentado como ler arquivo CSV e salvar no banco de dados com Node, isto é, eu tenho um arquivo CSV, quero realizar a leitura utilizando o Node e depois salvar no banco de dados as informações que eu ler do arquivo CSV, do arquivo Excel. E o que será implementado neste tutorial é o seguinte, venho no arquivo ler e primeiro instalar as dependências, eu já tenho instalado, preciso ter uma base de dados CELC, já tenho essa base de dados CELC, depois as credenciais do banco de dados no arquivo INV, então eu também apresento como trabalhar com variáveis de ambiente, depois como criar as migrations, eu executo a migration, será criado a tabela no banco de dados, confiro, atualizo, agora eu tenho a tabela users, executo o SELECT, não tem nenhum registro, depois eu acesso esse endereço, deve ser importado os dados deste arquivo CSV, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 registros, eu apago este último registro, só deixo 4 registros, o último eu excluo, em seguida acesso no navegador o endereço que eu havia copiado, localhost 8080, eu não consigo acessar ainda porque faltou estartar o projeto, posso utilizar o Node, se eu não tiver o Node imune instalado, mas como eu já tenho o Node imune instalado, posso utilizar o mesmo, servidor iniciado na porta 8080 e conexão com o banco de dados realizado com sucesso, significa que as credenciais que eu coloquei no arquivo INV estão corretas, agora sim, eu acesso esse endereço, http localhost 8080, acessando, importação concluída, confiro, no terminal, não apresentou erro nenhum, venho no banco de dados, atualizo este SELECT e eu tenho 4 registros, exatamente, agora eu retorno no arquivo CSV, dou um CTRL Z para retornar o quinto registro, esses 4 registros eu já tenho cadastrado no banco de dados, mas esse eu não tenho, será que ele vai cadastrar os 5 registros ou somente o último que não existe, o registro com este CPF, deve cadastrar um único registro com este CPF, não pode ter registro duplicado, no navegador eu executo novamente a importação e eu tenho SELECT e tenho somente um INSERT, será que inseriu somente o quinto registro, executo o SELECT novamente, exatamente, os outros 4, como eu já tinha cadastrado, não duplicou, somente cadastrou o registro que não estava ainda presente no banco de dados, então é este importar arquivo CSV e salvar no banco de dados que será apresentado nesta aula, para começar eu abro o gerenciador de arquivos onde será criado o projeto, eu abri o disco principal do meu computador, no meu caso é o disco C, em seguida criei o diretório CELC, o diretório que você criar não pode ter caracteres especiais, tios, cedilha, acento, espaço em branco, abro este diretório no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando, e para começar abro o terminal, novo terminal, se você gosta de utilizar o prompt de comando, pode utilizar, desde que acesse o diretório onde está o projeto, utilizo o comando npm init, para criar o arquivo packet, coloco traço y para criar o arquivo com o código completo, tem o arquivo packet JSON criado, o próximo passo é instalar a dependência responsável em gerenciar rotas, requisições entre outras funcionalidades, primeiro coloco CLS para limpar, em seguida npm install, porque eu quero instalar uma dependência, acrescento no arquivo packet, traço, traço save, nesse arquivo packet, e em seguida sendo a dependência express, dou enter para instalar, enquanto instala, crio o arquivo ler, extensão md, porque neste arquivo eu coloco os comandos que serão executados durante a aula, coloquei como rodar o projeto, no momento está vazio, sequência para criar o projeto, os comandos que eu já executei, crio o arquivo raiz app.js, e neste arquivo preciso é incluir as bibliotecas, primeiro o express que eu instalei, para isso utilizo o require, incluir a dependência express, e depois que incluir, atribua para uma constante com o nome de express, incluir o express, preciso chamar a função express, utilizo express, função, depois que eu executar, eu atribuo para uma constante app, quando eu citar constante app do express, é esta constante, coloquei o comentário que deve ser implementado, primeiro criar a rota, utilizo o app, a constante que eu criei acima, get, uma rota do tipo get, então ela pode ser acessada através do navegador, coloco o barra indicando que é a rota raiz, async, porque será utilizado await, logo eu utilizo await, e retorno explicando este async, rec de requisição, então crio uma função, utilizando o arrow function, e ela recebe como parâmetro rec de requisição e res de resposta, e dentro desta função, eu simplesmente coloco um return, para pausar o processamento, res de resposta, em seguida sent, e retorne a frase, importação concluída, e o próximo passo é iniciar o servidor na porta 8080, e criar uma função seguindo o padrão arrow function, para retornar uma mensagem de sucesso, o app, a constante que eu criei acima, em seguida listing, para conseguir estartar o projeto, e na porta 8080, isso já é o suficiente para estartar o servidor, mas eu quero apresentar uma mensagem, então eu crio uma função seguindo o padrão arrow function, conforme eu setei no comentário aqui acima, em seguida simplesmente quero imprimir algo no terminal, neste caso aqui no terminal, a frase seguinte, servidor iniciado na porta 8080, e para acessar, utilizar este endereço, e posso estartar, eu posso estartar utilizando o node, como eu não tenho o node instalado, utilizo o node app.js, primeiro eu limpo, agora sim, node, e o nome do arquivo app.js, é este arquivo raiz, dou um enter, deve apresentar, servidor iniciado na porta 8080, se eu acessar no navegador, este endereço, http localhost, e a porta 8080, é a rota raiz, por isso não preciso colocar barra e alguma coisa, no navegador, coloco este endereço que eu copiei, importação concluída, significa que conseguiu acessar esta rota, e recebeu esta mensagem, está funcionando, eu posso utilizar o node moon, para estartar o projeto, coloco aqui um comentário, eu utilizei para rodar o projeto node app, mas posso utilizar o node moon, se você nunca utilizou o node moon na sua máquina, você precisa executar este comando, para instalar o node moon de forma global no seu computador, executa no prompt de comando, e não no terminal do editor, execute no prompt de comando, conforme está o comentário, e reinicie o pc, como eu já tenho, então eu simplesmente executo o comando npm install, para instalar, ctrl c para pausar, coloco o comando, enter para instalar o node moon, essa dependência será instalada, como a dependência de desenvolvimento, se eu conferir no arquivo packet, eu tenho a dependência express, que eu instalei anteriormente, e agora node moon somente, como a dependência de desenvolvimento, quando colocar em produção, não precisa essa dependência, se o node moon já está instalado, eu posso estartar, utilizando o node moon, em seguida o nome do arquivo raiz, app.js, servidor iniciado na porta 8080, e por que eu estou utilizando o node moon? Observem que, se eu alterar importação concluída 1, se eu salvar, o node moon encarrega-se de reiniciar o servidor, dom ctrl s, e o node moon reiniciou, assim facilita, se eu retornar no navegador, atualizar, já tem o conteúdo atualizado, por isso que eu estou utilizando o node moon, criado a base do projeto, agora precisamos instalar a dependência, para importar o CSV, pesquisei por npm csv node.js, abro a documentação no npm do SV, tem como instalar npm, e para instalar, em seguida o nome da dependência, eu prefiro pegar este comando, npm install, em vez de colocar somente a letra i, eu coloco install, a palavra completa, e depois o CSV, acrescento no arquivo ler, a dependência, enquanto instala, eu pauso o servidor, executo, coloco um comentário, indicando para que serve, esta dependência, instalada a dependência, agora eu posso, estartar o projeto, CLS para limpar, clico na seta para cima, e retorno até o node moon app.js, servidor iniciado, fecho o arquivo ler, não, posso deixar aberto, retorno na documentação, eu preciso importar a dependência, depois que eu importar a dependência, eu indico qual delimitador será utilizado, no meu caso, o arquivo é um arquivo CSV, inclusive, eu crio este arquivo CSV, para facilitar, eu colei um arquivo CSV, e tem aqui, nome, e-mail, e endereço, e ele está sendo separado, pelo delimitador, ponto e vírgula, porque é um arquivo CSV, se eu abrir este arquivo, ele é um arquivo, do tipo Excel, posso abrir o mesmo, abrindo no Excel, eu tenho primeiro, o cabeçalho, o nome atribuído no cabeçalho, o mesmo nome, que será utilizado no nome da coluna, no banco de dados, e os valores, tenho primeiro o CPF, o nome, e-mail, e o endereço, minimizo este Excel, e retorno na documentação, conforme eu citei, o delimitador, posso começar a implementar, venho no arquivo APP, nesta rota, primeiro, preciso indicar, qual o arquivo, que eu quero ler, indico o caminho, crio uma constante, com o nome de, arquivo CSV, e este arquivo CSV, ele está, dentro do projeto, na raiz, então, simplesmente, coloco, arquivo, copio o nome, para não ter erro, em relação ao nome do arquivo, é um nome simples, mas mesmo assim, eu copio, e posso ler, o arquivo CSV, para ler, preciso utilizar, o FS, mas, só posso utilizar, este FS, se eu importar, aqui na parte, superior, o FS, ele permite, interagir, com o sistema, de arquivos, do sistema operacional, utilizo, o require, para incluir, e conforme, eu citei, é o FS, e atribuo, para uma constante, como o nome, de FS, o nome, que eu atribuir, aqui acima, é o mesmo nome, que eu utilizo, aqui abaixo, na maioria das vezes, na maioria dos projetos, você vai encontrar, o nome da constante, FS, em seguida, create, eu quero, ler o conteúdo, utilizo, este, método, e passo, para ele, como parâmetro, o arquivo, e o arquivo, está dentro, desta constante, e próximo passo, eu utilizo, ponto, pipe, pipe, é utilizado, para, conectar, a leitura, do arquivo, com uma, escrita, que eu vou utilizar, sem a necessidade, de armazenar, em algum lugar, na memória, ocupar espaço, na memória, e será, um arquivo, csv, ponto, parse, e conforme, eu já citei, primeiro, tem o cabeçalho, o cabeçalho, será utilizado, como, colunas, para isso, utilizo, columns, e, atribuo, true, utilize, esta, linha, como, coluna, eu tenho, a coluna, cpf, que recebe, este valor, depois, nome, e-mail, e endereço, é o padrão, que eu estou seguindo, logo, eu apresento, com true, e falso, vírgula, qual é o delimitador, e, no nosso caso, quem é, é este símbolo, o ponto, e vírgula, aspas simples, ponto, e vírgula, para facilitar, a sua compreensão, eu coloco, um comentário, o que eu implementei, nesta linha, também, coloco, um comentário, que, eu preciso implementar, em seguida, utilizo, ponto, on, para, acionar, um evento, neste caso, sendo, data, utilizo, async, eu acho, que aqui, o async, eu não preciso, na parte superior, eu retiro, só coloco, async, neste local, depois, os dados, que eu ler, sempre, quando eu fizer, uma leitura, de uma linha, linha, eu tenho, os dados, eu coloco, em dados, só os dados, de uma única linha, e não todos, os dados, crio, a função, eu estou recebendo, como parâmetro, em uma função, seguindo o padrão, era o function, e dentro desta função, eu posso, por exemplo, salvar, no banco de dados, mas, no momento, eu só dou, um console.log, para conferir, se eu estou conseguindo, realizar a leitura, dos dados, deste arquivo, aumento, aqui um pouco, o tamanho, venho no navegador, atualizo, CSV, não definido, porque, eu não importei, aqui na parte superior, eu preciso, importar, aqui, acima, incluir a biblioteca, para ler o conteúdo, do arquivo CSV, utilizo o require, a dependência, que eu havia, instalado, eu citei, que havia necessidade, de importar, e não importei, atribuo, para uma constante, CSV, o mesmo nome, que eu estou, utilizando, aqui abaixo, CSV, agora, se eu começar, a digitar, o editor, auxilia, por isso, que anteriormente, eu pensei, que o editor, não estava auxiliando, mas, não auxiliou, porque, eu não havia, importado, agora sim, atualizo, importação, concluída, confiro, e eu consegui, realizar a leitura, observe, em função, de eu ter, determinado, true, o nome, do cabeçalho, cabeçalho, aqui, eu estou, utilizando, como, o nome, do elemento, no objeto, tem um objeto, nome do elemento, e depois, o valor, nome do elemento, o valor, nome do elemento, o valor, se você, colocar, falso, só conferir, falso, conferir, o que, será apresentado, atualizo, venho no terminal, e será impresso, desta forma, primeira posição, segunda posição, terceira, e quarta posição, dentro de um array, como, eu, coloquei, no cabeçalho, o mesmo nome, conforme, atribuído, o nome, da coluna, eu, utilizo, o true, porque, facilita, no entanto, se, no seu projeto, o cabeçalho, não corresponde, ao nome, da coluna, no banco de dados, você, coloca, falso, e utiliza, a primeira posição, você, pode, implementar, da seguinte forma, primeiro, altera, para falso, que eu, havia citado, depois, que alterou, para falso, na parte, inferior, você, utiliza, eu, dou um console.log, no momento, mas, o valor, está dentro, de, dados, linha, é um, array, se, ele é um, array, eu, indico, que eu, quero, a primeira posição, primeira posição, segunda, terceira, e quarta posição, posso, inclusive, imprimir, eu, quero, imprimir, em um console.log, separado, então, zero, um, dois, três, começa, com a posição, zero, array, depois, eu, a posição, um, dois, e a posição, três, zero, um, dois, e três, retorno, no navegador, recarrego, e confiro, tem o valor, primeiro console.log, posição zero, um, dois, e a posição três, se, no seu projeto, o cabeçalho, não corresponder, ao nome, da coluna, no banco de dados, você, recupera, desta forma, eu, deixo aqui, somente, o primeiro exemplo, comentado, para vocês terem, no entanto, no meu exemplo, o cabeçalho, é o mesmo nome, da coluna, no banco de dados, eu atualizo, e agora, ele é um objeto, nome da coluna, e o valor, nome da coluna, e o valor, falando em valor, deve ser salvo, agora, no banco de dados, se, você só precisava, importar, o tutorial, até agora, já é o suficiente, mas, se você quer salvar, no banco de dados, continue comigo, para salvar, no banco de dados, primeiro, eu preciso ter, o MySQL, instalado na máquina, se você, não tem o MySQL, instalado, abaixo, um link, para você, acessar um tutorial, apresentando, como instalar, o MySQL, depois que instalar, o MySQL, precisa ter, um programa, para gerenciar, o banco de dados, se você, gosta de utilizar, o pronto de comando, e sabe, gerenciar, o banco de dados, através do pronto de comando, pode ficar, à vontade, no entanto, eu prefiro, utilizar o WorkBank, que fica, muito mais fácil, é trabalhar, de forma, gráfica, também, se você, não tem instalado, o MySQL, o WorkBank, abaixo, o link, para, um tutorial, no qual, eu apresento, como instalar, o MySQL, o WorkBank, start o WorkBank, e conforme, eu apresento, no tutorial, como instalar, o WorkBank, e também, como conectar, o WorkBank, com o MySQL, da máquina, eu já tenho, o MySQL, startado, após ter aberto, o WorkBank, eu preciso criar, uma base de dados, venho, em, abrir uma nova, aba, e nesta aba, posso executar, os comandos, mais, mais que, conforme, eu citei, se você gosta, de utilizar, o prompt de comando, pode executar, este comando, no prompt de comando, desde que você, tenha acessado, o banco de dados, e para criar, eu, venho no arquivo, ler, e colo, o comando, completo, para criar, a base de dados, para agilizar, criar, uma base de dados, com o nome, de selk, utilize, os caracteres, UTF-8, MB4, porque vai ter, tios, e cedilha, acento, e utilize, a collection, UTF-8, MB4, UTF-8, vai ter caracteres, especiais, MB4, para não ter, a necessidade, de converter, os caracteres, especiais, para UTF-8, Unicode CI, refere-se, ao sistema, de busca, pego, este comando, colo, e executo, para criar, a base de dados, criado, a base de dados, confiro, atualizando, tenho a base, significa, que, com a base, criada, agora, eu preciso, criar a coluna, eu posso, criar a coluna, manualmente, no entanto, eu recomendo, utilizar, migration, assim, você consegue, trabalhar, com o versionamento, do banco de dados, primeiro, preciso, instalar, a dependência, que será, utilizada, para conectar, o projeto, com o banco de dados, sendo, a seguinte, dependência, pesquiso, pela dependência, SQLize, após ter pesquisado, abro, o site, e, tenho como, começar a utilizar, primeiro, instalar, essa dependência, eu coloco, o comando, que será executado, só para ter, na sequência, eu preciso, copiar, eu não copiei, agora sim, copio, colo, comando, pauso, o servidor, ctrl c, cls, para limpar, em seguida, executo, o comando, coloquei, o comentário, SQLize, uma biblioteca, javascript, que facilita, o gerenciamento, do banco de dados, SQL, em seguida, preciso, instalar, o drive, do banco de dados, porque, quando eu, instalo, o SQLize, eu não indico, qual banco de dados, que será utilizado, quando eu estou, utilizando o SQLize, eu posso, conectar, ao banco de dados, postgre, mais que, l, mariadb, oracle, pego, o mais que, é importante, tem o 2, no final, não é erro, e sim, é o 2, que deve ser, colocado, no final, coloco, na sequência, e também, executo, este comando, indicando, que será utilizado, mais que, eu já, posso, conectar, no entanto, o SQLize, ele, nos fornece, uma funcionalidade, que facilita, a implementação, eu pesquiso, SQLize, CLI, traço CLI, apresentou, SQLize, instalar, eu consigo, executar, comandos, quando eu, instalo, essa dependência, consigo, executar, comandos, copio, retorno, no arquivo, ler, e, vamos ver, se vocês, observar, uma diferença, neste comando, eu tenho, o seguinte, eu, eu tenho, o, save, dev, que, indica, que é uma dependência, que será utilizada, somente, em desenvolvimento, não será, utilizada, em produção, eu, instalo, essa dependência, coloquei, o comentário, se eu, retornar, no arquivo, packet, confiro, tenho, no, dimon, que eu, instalei, anteriormente, como a dependência, de desenvolvimento, agora, eu, tenho, SQLize, CLI, o, CLI, como a dependência, de desenvolvimento, será, utilizada, somente, enquanto, eu, estiver, desenvolvendo, e, quando, eu, colocar, em produção, utiliza, o, SQLize, que, eu, havia, instalado, anteriormente, primeiro, comando, que será, utilizado, é, o, SQLize, init, para, criar, o, arquivo, de, configuração, será, criado, esses, quatro, diretórios, venho, no, terminal, e, executo, este, comando, conferir, se, será, criado, esses, quatro, diretórios, exatamente, criou, tem, aqui, o, comentário, o, que, essa, dependência, ou, este, comando, realizou, crio, um, diretório, com, nome, de, DB, porque, tudo, que, está, relacionado, ao, banco, de, dados, vai, estar, dentro, desse, diretório, primeiro, o, arquivo, config, diretório, DB, primeiro, config, depois, eu, tenho, as, migrations, também, vai, para, o, DB, eu, coloquei, no, lugar, correto, config, não, eu, coloquei, dentro, do, config, é, dentro, do, DB, agora, sim, config, migrations, devem, estar, na, mesma, linha, no, mesmo, diretório, DB, o, models, também, para, dentro, do, DB, e, por último, tenho, seeders, já, tem, aulas, sobre, migrations, sobre, seeders, sobre, models, no, canal, será, abordado, um, pouco, nesta, aula, mas, de, forma, bem, rápida, retorno, na, documentação, e, eu, desço, no, final, e, aos, poucos, vou, subindo, para, encontrar, o, que, eu, preciso, eu, devo, criar, este, arquivo, de, configuração, ponto, observem, que, tem, o, ponto, frente, e, crio, esse, arquivo, ponto, sequelize, rc, dentro, deste, arquivo, eu, pego, este, conteúdo, não, copiei, o, path, eu, preciso, copiar, também, o, path, e, colo, neste, arquivo, coloquei, o, comentário, fornece, utilitários, para, trabalhar, com, caminhos, de, arquivos, porque, que, eu, tenho, exportar, o, caminho, o, config, agora, está, dentro, do, diretório, DB, preciso, acrescentar, na, frente, o, diretório, DB, e, depois, tenho, config, config, JSON, no, momento, deixo, JSON, depois, eu, altero, para, JS, altero, que, modus, também, está, dentro, desse, diretório, e, migrations, também, está, dentro, desse, diretório, eu, com, arquivo, config, JSON, abrindo, este, arquivo, ele, indica, se, eu, estou, utilizando, banco, de, dados, de, desenvolvimento, banco, de, dados, de, teste, ou, de, produção, eu, altero, isso, para, uma, função, para, poder, ser, utilizado, em, outros, locais, por, isso, eu, alterei, para, JS, e, quero, exportar, as, credenciais, módulo.export, e, atribuo, todo, este, valor, assim, quando houver, a necessidade, de, utilizar, essas, credenciais, do, banco, de, dados, eu, simplesmente, incluo, este, arquivo, e, no meu, caso, as, credenciais, do, banco, de, dados, deste, banco, de, dados, eu, tenho, a, base, de, dados, celc, então, primeiro, base, de, dados, celc, e, por, segurança, não, é, recomendado, colocar, as, credenciais, diretamente, na, aplicação, recomendado, é, utilizar, variáveis, de, ambiente, bora, variáveis, de, ambiente, também, já, tem, um, tutorial, no, canal, apresentando, como, utilizar, variáveis, de, ambiente, e, porque, o, utilizar, pesquisei, por, .env, npm, abro, a, documentação, primeiro, apresenta, como, instalar, npmi.inv, e, vocês, já, sabem, eu, prefiro, utilizar, o, modo, completo, pego, daqui, e, acrescento, no, arquivo, ler, e, somente, eu, altero, eu, prefiro, colocar, primeiro, o, save, e, depois, o, nome, da, dependência, copio, este, comando, venho, no, terminal, instalo, essa, dependência, dependência, instalada, confiro, como, utilizar, para, isso, eu, crio, arquivo, env, na, raiz, do, projeto, na, raiz, clique, aqui, para, criar, na, raiz, o, arquivo, ponto, env, e, neste, arquivo, eu, coloco, o, nome, da, variável, de, ambiente, em, seguida, o, valor, aqui, eu, estou, criando, o, arquivo, env, mas, quando, você, colocar, o, projeto, em, produção, você, cria, as, variáveis, de, ambiente, no, próprio, servidor, se, você, trabalha, em, uma, empresa, na, qual, tem, a, infra, a, infra, que, fica, responsável, em, criar, as, variáveis, de, ambiente, normalmente, e, conforme, eu, citei, primeiro, eu, coloco, o, nome, letra, maiúscula, e, o, valor, que, eu, quiser, o, valor, não, obrigatório, ser, maiúsculo, eu, colo, as, variáveis, de, ambiente, para, facilitar, primeiro, estou, indicando, o, fuso, horário, depois, qual, banco, de, dados, que, eu, utilizando, é, o, banco, de, de, pode, ser, por exemplo, desenvolvimento, eu, altero, de, produção, para, desenvolvimento, conferir, tem, aqui, o, desenvolvimento, copio, e, altero, desenvolvimento, o, host, onde, está, o, banco, de, dados, local, a, base, de, dados, selk, a, base, que, eu, criei, recentemente, depois, eu, tenho, usuário, no, meu, caso, usuário, é, root, do, banco, de, dados, e, a, senha, é, em, branco, e, o, tipo, de, banco, de, dados, mais que ele, as, credenciais, você, precisa, ver, quais, são, as, credenciais, do, seu, banco, de, dados, durante, a, instalação, do, mais que ele, através, do, do, link, disponível, abaixo, eu, coloquei, a, senha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas, depois, eu, alterei, colocando, a, senha, em, branco, então, no, meu, caso, a senha, é, em, branco, não, existe, senha, mas, quando, você, colocar, em, produção, nunca, o, banco, de, dados, não, vai, ter, senha, e, posso, utilizar, essas, variáveis, de, ambiente, fecho, porque, tem, muita, coisa, aberta, eu, utilizo, no, arquivo, config, primeiro, preciso, incluir, o, arquivo, com, as, variáveis, de, ambiente, retorno, na, incluir, depois, que, incluir, o, arquivo, como, eu, utilizo, eu, utilizo, process.env, posso, colocar, já, no, usuário, process.env, ponto, qual, é, o, nome, da, variável, de, ambiente, db, user, coloco, aqui, db, user, e, assim, eu, faço, com, os, outros, valores, eu, tenho, a, senha, coloco, depois, o, password, base, tem aqui, host, e, por último, tenho, que eu estou utilizando, mais que L, para facilitar, pausei a aula, coloquei, as variáveis, de, ambiente, eu, duplico, isso, para, o, banco de dados, de, teste, e, também, para, o, banco de dados, de, produção, eu, já, tenho, as, variáveis, de, ambiente, posso, ir, na, conexão, com, banco de, dados, venho, no, arquivo, index, e, neste, arquivo, tenho, a, conexão, eu, coloco, comentário, para, que servem, essas, instruções, assim, fica, mais, fácil, de, explicar, coloquei, o, comentário, este, comentário, consome, bastante, tempo, para, eu, poder, colocar, no, entanto, facilita, para, quem, está, aprendendo, e, para, quem, é, avançado, simplesmente, olha, não, precisa, assistir, o, tutorial, simplesmente, vê, já, seja, seja, ou, se, ache, avançado, e, não, quer, colocar, comentário, para, que, outros, não, compreendam, e, não, peguem, o, lugar, e, você, seja, mandado, embora, então, se, você, não, gosta, de, colocar, comentário, e, não, gosta, comentário, provavelmente, você, tem, medo, que, outro, saiba, como, implementar, primeiro, indiquei, que, esta funcionalidade, é, utilizada, para, normatizar, o código, depois, permitir, trabalhar, com o sistema de arquivos, com os diretórios, o SQLize, sendo um ORM, que instalamos anteriormente, acessar, o processo atual, depois, eu tenho, obter o caminho do arquivo, utilizar, a variável global, se, não existir, esta variável global, node.inv, utilize, o banco de dados, de desenvolvimento, utilize, essas, credenciais, e, depois, o arquivo, onde, está, as credenciais, eu coloquei, no seguinte, local, eu preciso, subir um diretório, correto, estou dentro de modus, subo um diretório, depois, eu tenho, o diretório, config, e, é o arquivo, config, JS, não é o arquivo, JSON, crio, uma constante, sendo, uma constante, do tipo, objeto, vazia, tenho, mais, esta instrução, coloco, um comentário, para facilitar, criar, uma variável, que recebe, a conexão, com o banco de dados, verificar, qual configuração, do banco de dados, que deve ser, utilizada, eu use, vamos ver, use, inv, ela possui, as configurações, usar, as configurações, do arquivo, config, JS, a base de dados, o usuário, a senha, e, próximo passo, carregar, as models, colocar, um comentário, no momento, não cabe, explicar, este código, relacionado, a verificar, qual models, que deve ser, carregada, e, por último, atribuir, a conexão, do banco de dados, para um objeto, DB, e, depois, eu posso, exportar, para utilizar, em qualquer local, esta constante, DB, é a constante, que foi criada, aqui, acima, expliquei, um pouco, a conexão, com o banco de dados, posso, incluir, este arquivo, de conexão, no app, e, no app, na parte superior, depois, do fs, quero, incluir, o arquivo, que possui, a conexão, com o banco de dados, utilizo, require, inclua, o arquivo, que está, dentro, do, diretório, DB, depois, do diretório, DB, eu tenho, models, e tenho, o arquivo, index.js, em função, de ser, um arquivo, JS, eu não preciso, colocar, porque, o próprio, node, encarrega-se, de procurar, o arquivo, index, e, atribuo, para uma constante, com o nome, de DB, que possui, a conexão, com o banco de dados, retorno, no navegador, não posso, testar, porque, eu não, estartei, preciso, estartar, subo, clicando, na seta, para cima, para recuperar, o nodeemon, app.js, servidor, iniciado, na porta, 8080, atualizo, a princípio, conseguiu, conectar, corretamente, porque, não apresentou, erro nenhum, mas, também, eu não consigo, ver, se, conseguiu, realizar, a conexão, ou não, para isso, eu faço, o seguinte, venho, no arquivo, index, de conexão, e, verifico, se, conseguiu, realizar, a conexão, corretamente, implemento, antes, da parte, para identificar, qual, módulo, que deve ser, carregada, utilizo, o SQLize, em seguida, authenticate, para verificar, se conseguiu, a autenticação, e, se conseguir, realizar, a conexão, corretamente, acessa, o, den, den, nesse, den, crio, uma função, seguindo, padrão, error, function, internamente, posso, dar, um console, log, em uma frase, indicando, que conseguiu, a conexão, corretamente, coloquei, conexão, com banco, de dados, realizado, com sucesso, e, quando, não, conseguir, executar, corretamente, acessa, o, cat, e, neste, cat, eu, posso, receber, o, erro, como parâmetro, em uma função, do tipo, error, function, e, também, dou um console, log, no, seguinte, texto, console, ponto, log, e, a frase, será, erro de conexão, com o, banco de dados, quero imprimir, também, este, erro, parâmetro, que eu estou recebendo, eu, simplesmente, coloco, vírgula, em seguida, o, erro, deve imprimir, o, erro, que está, gerando, retorno, no navegador, atualizo, em função, de estar, utilizando, no, já reiniciou, servidor, e, apresentou, conexão, com o banco de dados, realizado, com sucesso, significa, que, está, realizando, a conexão, corretamente, se eu, vier no arquivo, env, e, retirar, a letra, e, da base de dados, em seguida, eu, preciso, reiniciar, o, servidor, dou um, ctrl, c, ou, venho, no arquivo, app, e, dou um, desconhecida, vamos ver, a mensagem, que foi, impressa, algum lugar, aqui, temos, a mensagem, conexão, com banco de dados, não realizado, com sucesso, beleza, ele, imprimiu, esta, mensagem, depois, eu, tenho, erro, eu, tenho, base de dados, celc, desconhecida, você, pode, salvar, log, inclusive, é, recomendado, salvar, log, e, como, salvar, log, abaixo, ao link, para você, acessar, um tutorial, no qual, eu, apresento, como, salvar, log, no, node, é, muito, importante, é, obrigatório, que, o seu, sistema, tenha, o sistema, de, log, imagine, que, você, está, trabalhando, em, uma, empresa, e, alguma, coisa, ocorra, no, sistema, se, você, tiver, salvo, os, log, você, tem, um, histórico, e, assim, você, consegue, fazer, uma, auditoria, no, seu, projeto, ou, se, sua, empresa, está, passando, por, uma, auditoria, fica, muito, mais, fácil, de, identificar, onde, está, os, erros, os, problemas, e, inclusive, por exemplo, aqui, não, conseguiu, conectar, com, banco, de, dados, você, poderia, utilizar, o, sistema, de, log, e, enviar, um, SMS, ou, um, conexão, está, com, problema, será, que, agora, funciona, a conexão, corretamente, não, porque, ainda, não, coloquei, a letra, E, reinicio, o, servidor, conferir, se, reiniciou, simplesmente, salvando, sim, retorno, no, navegador, atualizo, o, servidor, iniciado, e, a conexão, com, banco, de, dados, realizado, com, sucesso, se, já, realizei, a conexão, com, banco, de, posso, criar, agora, as, migrations, para, criar, tabela, eu, crio, manualmente, não, posso, utilizar, o, sequelize, CLI, retorno, na, parte, superior, e, desço, um, pouco, para, ver, como, criar, isso, aqui, eu, já, implementei, o, arquivo, config, já, está, implementado, gerar, uma, modus, eu, utilizo, npx, sequelize, CLI, eu, copio, este, comando, e, venho, no, arquivo, ler, e, acrescento, aqui, abaixo, o, comando, npx, em seguida, sequelize, CLI, utiliza, esta, dependência, quero, gerar, o, que, uma, models, o, nome, da, models, é, user, eu, coloco, users, só um, S, no, final, atributos, quais, são, as, colunas, as, colunas, serão, as mesmas, do, arquivo, csv, então, eu, o, cpf, o, cpf, é, do, tipo, string, depois, tenho, o, nome, também, é, do, string, observe, nome, da, coluna, sendo, o, atributo, e, o, vírgula, sem, espaço, depois, da, vírgula, nome, string, depois, do, nome, eu, tenho, e, e, só, falta, o, endereço, e, mail, está, aqui, vírgula, endereço, e, será, do, tipo, string, será, do, tipo, texto, pego, este, comando, pauso, o, servidor, ctrl, c, e, executo, o, comando, vamos, ver, se, executa, corretamente, criou, a, models, e, também, criou, a, migrations, confiro, na, models, tenho, a, models, users, indicando, quais, colunas, cpf, nome, e, 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 também, tem, a, migrations, quando, alguém, baixar, este, projeto, só, executar, as, migrations, e, já, é, criado, a, tabela, no, banco, de, dados, a, tabela, users, com a, coluna, id, não, pode, ser, nula, auto, incrementa, chave, primária, do, tipo, inteiro, cpf, do, e, falta, agora, executar, fecho, as, outras, guia, porque, há, muitas, guias, abertas, executar, as, migrations, retorno, na, documentação, para, conferir, como, executar, executar, utilizo, npx, sequelize, db, migrations, copio, e, deve, executar, agora, este, comando, colo, comando, depois, eu, limpo, eu, recomendo, que, você, digite, o, comando, e, eu, realizei, e, temos, um, erro, npx, sequelize, cl, ele, não, está, encontrando, só, conferir, no, arquivo, a, porque, observe, ele, está, procurando, config, json, é, config, json, não, é, config, j, s, então, aqui, faltou, corrigir, retirando, deixando, somente, j, s, executo, novamente, a, migrations, e, criou, a, tabela, user, será, que, simplesmente, executando, comando, criou, atualizo, venho, na, de, dado, selk, tabela, tenho, a, tabela, user, se, vocês, quiserem, eu, apago, drop, eu, apago, as, duas, tabelas, users, é, a, tabela, que, eu, queria, criar, e, sequelize, ele, indica, quais, são, as, migrations, que, já, executou, apague, corretamente, confiro, de, dados, atualizo, e, tenho, a, tabela, users, assim, quando, alguém, baixar, este, projeto, vem, no, arquivo, ler, tem, as, instruções, como, rodar, o, projeto, primeiro, quando, baixar, o, projeto, não, haverá, esse, diretório, node, modules, então, precisa, executar, este, comando, para, instalar, as, dependências, depois, criar, altera, credenciais, no, arquivo, neste, arquivo, altera, as, credenciais, do, banco, de, dados, isso, apresentei, durante, a, aula, em, seguida, executar, as, migrations, o, que, eu, executei, agora, pode, utilizar, o, projeto, rodando, utilizando, node, ou, utilizando, node, desde, que, tenha, instalado, na, sua, máquina, e, depois, ver, o, resultado, pego, o, node, demo, start, start, corretamente, servidor, iniciado, e, a, conexão, com, banco, de, dados, já, temos, a, tabela, criada, também, temos, a, conexão, agora, eu, posso, retornar, no, arquivo, app.js, e, salvar, no, banco, de, dados, essas, informações, coloquei, um, comentário, cadastrar, usuário, no, banco, de, dados, await, aguardo, o, processamento, enquanto, não, finalizar, esta, linha, não, pode, ir, para, próxima, por, isso, é, necessário, o, async, só, posso, utilizar, o, await, se, tiver, o, async, pego, a, constante, que, possui, a, conexão, com, banco, de, dados, a, DB, esta, constante, aqui, acima, a, models, users, esta, models, ela, esta, definida, users, o, maiúsculo, users, depois, create, se, você, conferir, na, documentação, do, SQLize, eu, posso, pesquisar, por, create, e, após, ter, pesquisado, pego, é, isso, daqui, exatamente, await, aguardo, o, processamento, o, nome, da, models, create, envio, os, dados, como, um, objeto, aumentar, aqui, um, objeto, e, quando dei o console.log, nos valores, aqui, era um objeto, sim, era um objeto, inclusive, testo, novamente, só para, reforçar, a compreensão, de vocês, eu tenho um objeto, e neste objeto, primeiro, o nome do elemento, e depois, o valor, e o nome do elemento, é o nome da coluna, conforme está aqui, na documentação, nome da coluna, e depois, o valor, dentro de um objeto, significa, que o nosso, objeto, já está, correto, se o nosso, objeto, está, correto, é ele, que deve ser, salvo, no banco de dados, eu, pego, é o, dados, linha, o mesmo, que eu dei, o console.log, isso, já é o suficiente, para salvar, no banco de dados, executo, novamente, importação, concluída, executou, corretamente, sim, verifico, no banco de dados, venho, na tabela, users, botão direito, selecionar, eu tenho, os quatro registros, cadastrou, corretamente, executo, novamente, será que importa, executou, corretamente, verifico, no banco de dados, executo, agora, eu tenho, mais, registro, no entanto, observe um problema, está importando, o mesmo, usuário, se você, quer, somente, importar, até agora, importar, e salvar, no banco de dados, até agora, já é o suficiente, eu quero, restringir, para que, se um registro, já está cadastrado, não deve, cadastrar, novamente, eu vou utilizar, como referência, o CPF, se o CPF, já está cadastrado, não pode, cadastrar, novamente, para isso, eu preciso, é, recuperar, o registro, do banco de dados, utilizo, await, aguardo o processamento, agora, vocês, compreendem melhor, porque eu preciso, do await, se eu não, recuperei o registro, do banco de dados, para verificar, se o registro, já está cadastrado, como é que, eu posso executar, a próxima linha, eu só posso, executar, a próxima linha, depois, que finalizar esta, no javascript, ele não, aguarda, o término, de uma instrução, para ir para a próxima, se você, vem de uma linguagem, na qual, ele executa, primeiro, finaliza, uma linha, para ir para a próxima, no javascript, não, ele não, finalizou uma linha, não há nenhum problema, ele vai para a próxima, mas, no nosso, haverá problema, se ele não, finalizar, a execução, desta linha, DB, que possui, a conexão, com o banco de dados, coloquei, errado, é somente, o DB, ponto, utilize, a models, users, quero buscar, um único registro, então, find one, também, você pode pesquisar, por find one, na documentação, do sequelize, eu recomendo, que você, pesquise, aqui, find one, temos aqui, e, await, aguarde o processamento, o nome da models, find one, busque um registro, depois, eu coloco, as condições, find one, e, indico, a condição, somente, antes de indicar, a condição, eu quero indicar, quais são as colunas, que devem ser, recuperadas, para isso, eu utilizo, conferir, aqui na documentação, find one, eu dou um, ctrl f, e pesquiso, por atributo, será que ele, apresenta, sim, atributo, utilizando, atributo, eu posso indicar, quais são as colunas, que devem ser, recuperadas, mas ele pegou aqui, atributo, outra coisa, pego atributo, pesquiso aqui, por atributos, atributos, aqui, eu posso, especificar, indicar, quais são as colunas, que eu quero, que recupere, atributo, coloco, esta propriedade, e depois, indico, o nome, da coluna, coloquei, o atributo, dois pontos, eu quero, que recupere, somente, a coluna, id, já é o suficiente, e próximo passo, eu tenho, a condição, eu retorno, na documentação, que eu tinha, anteriormente, do, find one, está aqui, find one, eu tenho, o, onde, posso aumentar aqui, para conseguir, visualizar, melhor, preciso colocar, este, é, diminuo aqui, para conseguir, trabalhar, com todas, as janelas, aqui, acrescento, é, onde, a coluna, cpf, tem o mesmo valor, que está em, dados, linha, e, eu dei, o console.log, em dados, linha, então, significa, que eu posso, conferir, eu quero, utilizar, o, cpf, do, objeto, a posição, cpf, ponto, cpf, e, agora, é, só verificar, se o usuário, não existe, se, não existir, se, não for, true, user, eu criei, a constante, user, não, não criei, a constante, o que eu, recuperar, do banco de dados, eu, atribuo, para, uma constante, user, e, esta constante, user, se, encontrou, um registro, ela, possui, dados, se, não, possuir, dados, aí, sim, deve, cadastrar, no, banco de dados, eu, retorno, no, banco de dados, e, faço, o, seguinte, eu, excluo, a tabela, ao invés, de eu, limpar, a tabela, eu, excluo, para, excluir, drop, apague, as, duas, tabelas, fecho, isso daqui, fecho, isso daqui, também, recarrego, não, tem nenhuma, tabela, o, que, eu, faço, para, criar, a tabela, eu, executo, as, migrations, veja, a, facilidade, de, utilizar, pauso, o, servidor, executo, migrations, executou, start, novamente, o, projeto, start, dado, conexão, realizado, corretamente, e, em, seguida, é, só, executar, acessando, a, rota, raiz, importação, concluída, conferir, não, eu, tenho, um, erro, find one, ele, não, conseguiu, encontrar, um, registro, find one, não, não, find one, find one, por isso, que não conseguiu, executar, corretamente, novamente, atualizo, agora sim, inseriu, confiro, no banco de dados, eu, atualizar, primeiro, depois, botão direito, selecionar, tenho, os quatro registros, e, se eu, executar, novamente, venho no navegador, só, para vocês verem, eu, fecho, e, abro, novamente, uma nova guia, só, para vocês terem, certeza, que eu estou, executando, novamente, conferir, se salvou, no banco de dados, atualizo, não salvou, porque, eu, já, tenho, usuário, cadastrado, este, usuário, final, ou, início, 12, final, 12, eu, já, tenho, cadastrado, se, eu, já, tenho, cadastrado, não, pode, cadastrar, novamente, se, eu, acrescentar, um, novo, usuário, aqui, abaixo, então, este, vai ser, agora, o, 5, e, finaliza, com, 12, somente, não, será, esse, usuário, então, coloco, aqui, o, nome, coloquei, o, nome, também, altero, o, e-mail, da, pessoa, isso, já, o, suficiente, não, aqui, eu, também, quero, alterar, eu, não, consegui, salvar, porque, eu, estou, com, o, arquivo, aberto, eu, salvar, agora, sim, coloco, eu, já, coloquei, rua, avenida, coloco, agora, mais, um, valor, diferente, salvei, agora, sim, salvou, porque, o, arquivo, não, está, aberto, no, Excel, e, executo, novamente, acessando, esse, endereço, importação, concluída, confiro, executou, o, select, executou, somente, um, insert, será, só, um, único, insert, executou, select, só, inseriu, o, registro, que, não, estava, o, registro, que, estava, no, Excel, no, arquivo, CSV, mas, não, estava, no, banco, de, dados, desta, forma, implementamos, mais, funcionalidade, nesta, aula, a, aula, ficou, bem, longa, no, entanto, eu, apresentei, várias, funcionalidades, desde, importar, os, dados, do, arquivo, isto, ler, os, dados, do, arquivo, depois, que, eu, realizei, a, leitura, se, para, você, era, o, suficiente, só, realizar, a, leitura, e, ter, os, dados, já, parava, no, tutorial, logo, no, depois, eu, apresentei, como, conectar, este, projeto, com, o, banco, de, dados, se, no, seu, exemplo, o, cadastrar, já era o suficiente, ok, mas, se, você, quer, restringir, para, que, não, cadastre, duplicado, implementamos, agora, no, final, e, além, disso, utilizamos, padrões, recomendados, utilizar, variáveis, de, ambiente, também, utilizar, migrations, para, conseguir, trabalhar, com, versionamento, do, banco, de, dados, trabalhamos, com, vários, assuntos, estamos, importando, os, dados, do, arquivo, Excel, implementado, então, deixe seu like, inscreva-se no canal, para receber as notificações, dos próximos tutoriais.